Olá pessoal, mais uma vez aqui eu, eu sou o Elio Damasio, Instituto Federal Goiano Campos Rio Verde, nossa série de vídeos falando sobre tratamento de águas residuárias e já chegando ao final dessa série. Hoje nós vamos falar sobre lodo, lodo de estações de tratamento de águas residuárias, mas que também a gente tem aqui algum conteúdo que pode ser aplicado ao tratamento de águas de abastecimento também. Tanto o ETA, Estação de Tratamento de Água, como o ETE, Estação de Tratamento de Esgoto, ou de águas residuárias, geram esses resíduos, resíduos que a gente vai chamar sempre de lodo, que tem variadas características, como nós vamos falar aqui ao longo da aula de hoje. Desde o início da nossa aula, da nossa série de vídeos, a gente vem sempre comentando com vocês, principalmente nas primeiras aulas, falando, olha, água residuária é o que? É água, molécula H2O, mais alguns constituintes ali, minerais e outros, e principalmente sólidos suspensos. O objetivo principal do tratamento de esgoto, informação muito importante, é remoção de sólidos suspensos, que obviamente, junto a sólidos suspensos, tem matéria orgânica, tem nitrogênio, tem fósforo, coliformes, bicoorganismos, patógenos, de forma geral. Mas, então, a ideia é remover esse sólido suspenso. E aí, esses sólidos suspensos vão para onde? O que a gente faz? Quando ocorre a degradação aeróbia ou anaeróbia da matéria orgânica, esses sólidos, eles se transformam em gases, principalmente CO2, se transformam ali em metano, transformam em gás sulfídrico. Então, parte da matéria orgânica, ela vai se volatilizar, virar gás e volatilizar. Porém, parte desses sólidos que a gente deseja remover da nossa água residuária, ele vai para o fundo de um decantador, ele vai para o fundo de uma lagona aeróbica, para o fundo da lagona facultativa, parte vai ser digerido, mas parte vai ficar lá. Esse material que fica lá é o que nós vamos chamar de lodo. E aí, é muito importante que nós façamos o adequado gerenciamento desse lodo, porque o objetivo do tratamento de esgoto é minimizar a poluição. Quando a gente trata o esgoto, a gente está minimizando, sim, a poluição. Mas e esse lodo? Se a gente não fizer o adequado gerenciamento desse lodo, a gente vai estar causando poluição ambiental na água, no solo, e de forma geral, causando riscos à saúde das pessoas e também do equilíbrio do ambiente como um todo. Então, por isso o nome dessa aula de hoje é Gerenciamento de Lodo de Estações de Tratamento de Águas Residuárias. A gente tem uma figura aqui, essa primeira figura mostrando o material que ele tem, uma característica pastosa, ele não é sólido, embora ele às vezes seja caracterizado como resíduo sólido, mas ele não é sólido, ele não tem uma natureza rígida. Por outro lado, ele também não tem uma característica totalmente líquida. Depende muito da natureza do lodo e o estágio de tratamento que ele esteja. Mas, já adiantei mão para vocês, eu mostro aqui uma imagem de lodo, de alguma unidade de tratamento de águas residuárias. Essa é o lodo bruto, o lodo ali sem tratamento, que pode, por exemplo, sair de um decantador secundário, que pode sair de um reator UASB e por aí vai. Essa outra imagem mostra esse lodo tratado. Pegamos esse lodo, passamos por um processo de tratamento e ele vira adubo. É o que nós vamos falar principalmente no fim dessa aula de hoje. Onde gerenciar a destinação final desse lodo. Isso daqui, pessoal, isso aqui é nutriente, isso aqui é matéria orgânica, nitrogênio, fósforo, potássio. Tem muita matéria orgânica aqui. Inclusive, a gente está vivendo um período ali em que tem se guerras na Europa, na Ucrânia, e tem toda essa crise de fertilizantes, porque a Rússia é um dos mais produtores de fertilizantes do mundo. A gente acaba jogando milhares e milhares de toneladas de fertilizantes fora. Porque esse lodo aqui, às vezes, não tem um tratamento adequado. Você joga em qualquer local. Ou mesmo, quando você não trata água residuária, você está perdendo nutrientes. Então, uma vertente bem interessante da gente pensar no reaproveitamento de água residuária junto aos lodos é o reaproveitamento na forma de nutrientes, matéria orgânica, nitrogênio e fósforo. Então, quando a gente joga esgoto fora, a gente está jogando matéria-prima, recurso fora. A gente está jogando nitrogênio, matéria orgânica, fósforo, entre outros. Então, é um contexto ali que eu estou antecipando para vocês. Na nossa aula de hoje, então, nós vamos falar basicamente sobre resíduos sólidos. Mas resíduos sólidos gerados em estações de tratamento de esgoto. Águas residuárias de igual forma. Nós temos resíduos sólidos sendo gerados na grade peneira. A gente já teve aula sobre grade peneira. Caixa de areia também. Flotador também. Tanque séptico. Decantador primário. Decantador secundário. Reator UASB. Lagoa Nairoga. Lagoa facultativa. E diversas outras unidades. Porque qual que é a finalidade novamente? Repito. Você pega o esgoto. Você quer retirar a maior quantidade de sólidos. Seja ele grosseiro. Seja ele sedimentável. Seja ele suspenso. A maior quantidade de sólidos possíveis. E aí. A gente retira esses sólidos através do tratamento dessas unidades. Que aqui nós temos vídeos aqui para todas elas. E aí então o que a gente faz? A gente retira esses materiais grosseiros. Sólidos. Suspenso. Sedimentáveis. E deixa a água com a melhor qualidade. Mas o que fazer com esses resíduos sólidos? Por exemplo. Na grade peneira e caixa de areia. O que a gente tem na grade? Nós já vimos lá o vídeo. Mostrando o que a gente encontra lá na grade. Na grade tem muito material. Grosseiro. Tem preservativo. Tem papel higiênico. Tem plástico. Tem folha. Tem uma enormidade de material. Na peneira. De igual forma. As peneiras são mais usadas para atividades industriais. Tem muito material gorduroso. Pedaço de osso. E várias outras coisas. E também temos a caixa de areia. Caixa de areia são unidades projetadas para remover sólidos. Resíduos sedimentáveis inertes. Basicamente areia. Rugamente chamando de areia. O que a gente faz com todo esse material aqui? Uma possibilidade é incinerar. Lembrando. Esses materiais. Eles são classificados como resíduos perigosos. Classe 1. Se você pega a NBR 1004. Na BNT. Classifica os resíduos sólidos de classe 1 como perigosos. O que esses resíduos têm de perigosos? Eles são patogênicos. Tem risco de patogenicidade. Então. Tem micro-organismo patólico. Tem vírus. Tem bactérias. Tem protozoários. Tem diversos micro-organismos que causam riscos à saúde das pessoas. Com isso. Se causa risco. É um resíduo perigoso. Se é um resíduo perigoso. Basicamente tem-se duas alternativas. As mais comuns adotadas aqui no Brasil. Ou incinera. Pega aqui esses resíduos sólidos. Você vai mandar para um incinerador. Que é uma prática bastante cara. Difícil. Não é todo incinerador. Que é um... Tem seus equipamentos adequados. Segurança. De controle de poluição atmosférica. E uma outra possibilidade. É um aterro sanitário. Mas não um aterro sanitário comum. Um aterro sanitário de classe 1. Aterro sanitário de classe 1. Ele é separado dos aterros convencionais. Aquele que vai ao lixo da sua casa. Por exemplo. Ele é um aterro convencional. Classe 2. Resíduos não perigosos. Classe 1 seria só para receber resíduos perigosos. É isso que acontece na prática? Muito pouco. Geralmente todos esses materiais aqui vão para o lixão mesmo. Nem aterro sanitário. Acaba indo para o lixão. Mas o adequado seria. Ser destinado a uma dessas duas alternativas. Incineração. Ou aterro sanitário de classe 1. Para resíduos perigosos. Flotador também. O flotador. Nós estamos. Nós tivemos um vídeo também sobre o flotador. Ele é bastante. O mais conhecido são os flotadores por ar dissolvido. Flotador por ar dissolvido. Ele tem. Uma característica que se utiliza o processo de coagulação e floculação. E faz-se com que os sólidos sejam direcionados para cima. Enquanto o decantador manda os sólidos para baixo. No flotador manda-se os sólidos para cima. A gente pode observar aqui. É muito comum em atividades industriais. Para esgoto sanitário doméstico não é comum. Não é muito utilizado. Prefere-se o decantador. Mas para algumas indústrias, principalmente aquelas alimentícias, elas adotam bastante esses flotadores aqui. Principalmente para remover material gorduroso. Porque se faz uma utilização bastante interessante. Quando se tem muito material gorduroso aqui no flotador. Então, frigoríficos, por exemplo, eles vendem para indústrias que produzem ração. Então, é uma ótima alternativa para as indústrias gerarem um comércio a mais. Pega ali o material, sua água residuária. Retira-se a gordura através do processo de flotação induzida por coagulante. E aí, produz-se ração. Então, é uma outra alternativa bastante interessante de gestão de resíduos sólidos nas estações de tratamento de esgoto. E aí, pessoal, depois dessas unidades, que a gente já falou, citou grade, citou caixa de areia, citou peneira, citou flotadores. A gente tem, nessas unidades aqui relacionadas, a formação dos chamados lodos. E é justamente esse o foco dessa aula de hoje. Desse nosso encontro. Em que nós vamos falar dos materiais gerados, resíduos sólidos gerados nos decantadores e sistemas biológicos de tratamento. Nós temos lodo sendo gerado no decantador primário. Lembre da aula de decantador primário, tem muito lodo. Aquele material que vai para o fundo do decantador primário é chamado de lodo. O decantador secundário, de igual forma, tem muito material que vai para o fundo do decantador. Só que aí, o que tem de diferente do lodo do primário para o secundário? O primeiro, basicamente, tem muita areia. E o secundário é basicamente apenas, apenas materiais voláteis. A biomassa, são os micro-organismos do sistema de lodos ativados. No tanque séptico, lagoa Nairobia, nós temos também bastante lodo sendo gerado. Tem uma característica ali de ter bastante material arenoso também. Porque são unidades, eslogos, que recebem esgoto. Tem lodo sendo gerado na lagoa facultativa. Na lagoa de decantação, que é bem parecido com o lodo do decantador secundário. O reator, o asb, entre diversas outras unidades. Ou seja, são unidades que propiciam a sedimentação de sólidos. Ou unidades que promovem a digestão biológica. Como, por exemplo, tanque séptico, lagoa Nairobia, facultativa, reator o asb. Quando se desenvolve o alto crescimento de micro-organismos e forma aquela biomassa que nós já vimos. Aqui nós temos algumas figuras, vocês podem observar. Tem lodos aqui de todas as características em diversas etapas da sua gestão. Por exemplo, essa primeira figura aqui mostra o lodo comum mesmo. O lodo comum, pessoal, ele é formado bastante líquido. Ele não é exatamente igual a um lodo de esgoto, mas ele é bastante líquido. Nós temos também esse material aqui na forma microscópica. Tem um microscópico mostrando como que são as partículas de lodo. Nós temos outra fotozinha lá do lodo sendo direcionado para uma unidade de tratamento. Essa outra figura aqui é o lodo já seco, já desidratado. Isso aqui é já em processo de tratamento. E aqui outras duas unidades ali do sistema de tratamento de lodo, que eu não sei dizer exatamente qual unidade que é. Mas são figuras para vocês terem uma noção do que é esse material. Em geral, ele tem uma coloração escura. Então, a coloração é bem escura mesmo. E tem outra característica que é bastante líquido. Então, basicamente, duas características. É um material líquido e com coloração bastante escura. Se vocês observarem essa daqui, é porque já está em processo de desidratação. E aí nós vamos falar quais são essas características qualitativas. Quando a gente falou de decantador primário, a gente dimensionou. Olha, quantos quilos de lodo é produzido por dia em tal decantador. É baseado na remoção de sólidos suspensos. Mas aqui nós vamos falar das características qualitativas. Basicamente, dois parâmetros são os mais importantes. Na verdade, três. O primeiro deles é sólidos totais fixos. Lembra das primeiras aulas, quando a gente fala de qualidade de água? Lá nós falamos sobre os sólidos. E dentro dos sólidos, nós temos o grupo dos sólidos totais fixos, que corresponde basicamente a material mineral. Pode ser areia e outros minerais. Enquanto que o STV, que é os sólidos totais voláteis. Esses sólidos voláteis é o material que volatiliza, é material orgânico. Então, os sólidos fixos, material mineral, que é basicamente areia e outros materiais minerais. Enquanto os sólidos voláteis, matéria orgânica, basicamente biomassa. Então, o que a gente pode fazer já aqui de uma caracterização geral? Não vou caracterizar de um por um, mas de forma geral por grupos. Por exemplo, o lodo do decantador primário, o lodo da lagoa anaeróbia, o lodo do tanque séptico e o lodo do reator UASB, como são todas as unidades que estão lá no preliminar, no primário ou no início do secundário, já recebendo o esgoto mais bruto, com poucas unidades de tratamento antes, porque o decantador primário geralmente recebe o esgoto lá da caixa de areia. A lagoa anaeróbia também. O tanque séptico já recebe o esgoto bruto mesmo de uma residência para tratamento local. O reator UASB costuma receber esgoto ali depois da caixa de areia, passando pelo medidor de vazão. Ou seja, todas são unidades que recebem o esgoto com pouco tratamento, o esgoto quase bruto mesmo. Então, é lógico que esse lodo vai ter o quê? Altos valores de sólidos fixos. Então, os valores de sólidos fixos, ou seja, o material que tem areia, é maior do que os sólidos voláteis. Tem sólidos voláteis? Sim. Tem micro-organismos? Tem biomassa lá. Porém, os sólidos fixos são bem maiores, porque tem muito mais areia, porque é um esgoto que está recebendo, que é um esgoto ainda, é uma unidade que está recebendo esgoto com pouco tratamento. Quando a gente vai para a lagoa facultativa, geralmente a gente tem a configuração. Na facultativa, antes dela, tem uma lagoa anaeróbia. Então, essa lagoa anaeróbia, ela já fez o quê? Ela já reteve boa parte dos sólidos fixos. Então, numa lagoa facultativa, a gente tem sólidos voláteis e fixos mais ou menos iguais, mais ou menos equilibrados. Então, há um equilíbrio entre sólidos voláteis e sólidos fixos na lagoa facultativa. Agora, pessoal, a gente viu também que a lagoa facultativa, não necessariamente ela pode ser posterior a uma lagoa anaeróbia. A gente pode adotar a facultativa posterior logo ao sistema preliminar. Grade, caixa de areia, e aí adotar uma lagoa facultativa. Aí ela vai mudar essas características. Ela vai ter mais sólidos fixos do que sólidos voláteis. Então, dependendo de qual é a configuração do sistema de tratamento, a gente vai ter mais ou menos sólidos fixos um em relação ao outro. Agora, se você pega o lodo do decantador secundário, que aí o secundário é obrigatoriamente junto ao lodo desativado. E quando se tem lodo desativado, você tem um tratamento antes. Geralmente, ali um reator WASB ou um decantador primário. E aí, da mesma forma, a lagoa de decantação. Você tem uma lagoa aerada, você tem uma logo seguida da lagoa de decantação. E antes disso, você tem alguma unidade, geralmente uma lagoa anaeróbia. Ou seja, são unidades onde o tratamento é posterior. Tem unidades antecessoras a ele. Unidades que fazem a remoção dos sólidos fixos. Então, logo a gente tem o que? Sólidos voláteis bem maiores do que os sólidos fixos. Eu percebo que a gente tem basicamente três classes, de forma genérica, de lodo. Ou a primeira, que tem muito sólido fixo, muita areia. A segunda, que a gente tem uma relação intermediária entre sólidos fixos e voláteis. E a terceira classe, que tem muitos sólidos voláteis. Que é basicamente o que? Biomassa. Esses sólidos voláteis aqui, do decantador secundário e da lagoa de decantação, é basicamente micro-organismo. Aqueles flocos biológicos grandão que se formaram, todos bonitos, e que acabaram sedimentando no fundo do decantador secundário ou da lagoa de decantação. Por que é importante a gente saber isso? Para saber qual a forma mais adequada de gestão, de gerenciamento desse lodo. E aí, seja qual for a forma do lodo, a gente precisa entender qual é o problema desse lodo. Por que a gente não pode fazer simplesmente a sua destinação no solo? Por que simplesmente não podemos jogar ali numa área pública? Por que não pode jogar de volta no rio? Basicamente são três fatores. Figura 1 e figura 2 aqui, mostrando como que é o lodo. Já falei para vocês, tem uma coloração bem escura. Porque é um lodo que tem uma característica séptica, de forma geral. Ele já passou por um processo de degradação, dependendo do lodo. Principalmente se for ali o lodo de reator naeróbio, de lagoa naeróbia, de reator naeróbio de forma geral. E aí, características também de ser bastante líquido. Então, o primeiro problema dos lodos é elevada a umidade. Então, veja aqui a figura A e a figura B, que ele é bastante líquido. Tem elevada a umidade. Se tem muita água, implica que tem alto volume. Não é interessante, vamos refletir, não é interessante reduzir a quantidade de água para reduzir o volume de lodo? Então, nós precisamos pensar em unidades de tratamento que reduza o volume de água. Porque você reduz o volume de água, você concentra somente os sólidos, que é o que interessa. Então, um dos problemas do lodo é que ele tem muita umidade e que a gente precisa remover essa umidade. Segundo problema, e o principal, que não dá para pegar esse lodo aqui e ficar jogando em qualquer lugar, numa plantação de milho, numa plantação de alface, nada, é que tem altos níveis de patógenos. Principalmente se for um lodo de esgoto sanitário de cidades. Quando eu falo em patógenos, eu incluo micro-organismos, como vírus, como bactérias, que se jogar, por exemplo, numa plantação, há um risco elevado de contaminar pessoas e animais. Então, em segundo plano, a gente precisa o quê? Reduzir os níveis de patógenos. Ou seja, é um processo que a gente vai chamar de higienização. Terceiro, está relacionado à alta concentração de matéria orgânica biodegradável. Se for um lodo ali que tem muitos sólidos fixos, como essa primeira classe aqui, ele não vai ser tanto biodegradável. A areia não é biodegradável. Mas se for um lodo aqui, de lagoa facultativa e de decantador secundário e de lagoa de decantação, a gente vai ter muitos sólidos voláteis. Como é sólido voláteo, a gente tem, então, muita matéria orgânica. Porque sólidos voláteis representam muita matéria orgânica biodegradável. E aí, se você pegar esse lodo aqui, que tem muita matéria orgânica biodegradável, não foi estabilizado, não foi curtido, que o pessoal lá das fazendas fala, não passou por um processo de curtimento, você joga num pasto, por exemplo, a gente vai ter a atração de vetores. Vai atrair mosquito, vai atrair rato, vai atrair barata, vai atrair vários e vários vetores de doenças. E aí, consequentemente, atrai escorpião. Então, pode gerar toda uma série de transtornos, além da geração de mau odor. Então, quanto maior a concentração de matéria orgânica biodegradável, que a gente representa como STV, sólidos totais voláteis, maior vai ser o problema. A gente tem que fazer o que, então? Reduzir a quantidade de matéria orgânica biodegradável, que a gente vai chamar de estabilização. Então, pessoal, aí nós temos uma relação que é dada pela CONAMA 375, que sólidos totais voláteis por sólidos totais maior de 70% é um lodo não estabilizado. Nosso objetivo aqui no tratamento é fazer com que os sólidos totais voláteis pelos sólidos totais sejam inferior a 70%, que aí vai ser um lodo estabilizado. Então, nós temos esses três problemas para resolver. A umidade, patógenos e a questão da estabilidade voltada à matéria orgânica biodegradável. E para isso, aqui o que eu adiantei para vocês, o objetivo principal do tratamento. Reduzir a umidade, fazer o lodo perder água, porque ele é muito líquido. Estabilizar, ou seja, reduzir sólidos voláteis. Então, a gente tem que reduzir a quantidade de matéria orgânica biodegradável, que a gente chama aqui de sólidos voláteis. E higienizar, que é reduzir os patógenos, os micro-organismos de forma geral que causam problemas à saúde. Para isso, a gente tem alguns métodos de tratamento. Temos processos físicos, biológicos e químicos e barra térmicos. Vamos incluir os térmicos aqui junto com os químicos. Secagem e adensamento, é um processo físico. A biodigestão, aeróbia e anaeróbia, são processos biológicos, junto com as uétanas construídas, que também são processos biológicos. A estabilização química, é um processo químico. E a incineração, é um processo térmico. Então, nós temos alguns métodos de tratamento que nós vamos comentar aqui agora. Nós vamos tentar trazer um pouquinho ali de mais de objetividade, mas sempre não deixando de falar o que é necessário. Pois bem, para resolver a questão da umidade, a gente, então, precisa de secar, adensar e secar. Secagem, ou seja, retirar o quê? Umidade. E quando a gente adensa, o que a gente faz? A gente aumenta a concentração de sólidos. Se a gente pegar uma amostra aqui de lodo, de qualquer lodo lá, e levar para o laboratório e fizer uma análise de umidade, a gente vai ver que esse lodo é 96%, 97%, 98% água. Então, o lodo que a gente tira dos decantadores, do reator o asbo e por isso e tudo mais, o que a gente faz? A gente precisa desidratar ele, porque ele é mais de 90%, 96% para mais de água. Então, a gente precisa do processo de secagem. E aí, para secar e adensar, a gente tem essas unidades aqui. A gente tem o leito de secagem, a gente tem a lagoa de lodo, filtro-prensa, filtro-esteira, centrífica, bag e outros aí do mercado. A função principal aqui do processo é o quê? Remover excesso de água. Então, a gente quer remover excesso de água do lodo, então a gente já pode adotar algumas dessas unidades. Veja aqui, a função não é remover matéria orgânica, não remove poluente. A função aqui, o objetivo dessas unidades aqui, leito, lagoa, filtro, centrífico e bag, é remover água. Então, removendo água, a gente reduz o volume a ser tratado. Primeira unidade que a gente vai falar, então, para secar, é o leito de secagem. Vocês podem ver aqui, são quatro, oito leitos de secagem que foram projetados. O esgoto, o lodo, ele entra por essa tubulação, vai ser dividido, na verdade, não vai ser dividido, não se divide porque se trabalha aqui com rodízio. O que vai acontecer? Eu venho aqui com a tubulação, está tudo fechado. Aí, eu abro só a entrada desse leito aqui, por exemplo, que está mais escuro, está bem molhadinho aqui. Está recebendo o lodo. E aí, beleza. Passou ali um dia, a hora que o leito encheu, eu vou, então, fecho esse e abro o segundo. E aí, depois o terceiro. Cada dia vai receber um. Ou seja, esse primeiro aqui, ele só vai receber daqui nove dias novamente. Então, cada dia eu vou encher um leito, enquanto que os outros vão descansar. Vai sendo um processo ali de rodízio. Eu encho um. Beleza. Fechou. Ele vai descansar oito dias até receber a nova carga ali de lodo. Enquanto isso, o segundo vai receber no segundo dia, o terceiro no terceiro dia, quarto, quinto. Ou seja, cada leito desse só vai receber uma vez a cada oito, nove dias. Isso vai fazer com que ocorra o quê? Esse material, esse lodo vai ficar aqui. Ele vai infiltrar. A gente tem uma planta aqui. Desculpe, não é uma planta. É um perfil, é um perfil transversal. Você pegar e fazer um corte aqui, você vai ter esse perfil. Veja aqui. Nós temos camadas permeáveis. A gente vai lá no fundo, faz uma camada impermeável, para a fação líquida, para a água não infiltrar no solo. Então, a gente coloca uma camada impermeável por baixo. coloca um dreno, por onde a água vai fluir. Aí coloca lá, brita 4, brita 3, brita 2, brita 1. Coloca ali uma camada de areia, com umas coberturas de tijolos, aqueles tijolinhos, e depois joga o lodo por cima. O que vai acontecer aqui? Vai acontecer um processo de filtração. O material sólido, componente do lodo, vai ficar aqui na superfície. A água, a umidade excessiva do lodo, vai infiltrar aqui pelas camadas de brita, vai ser coletada pela tubulação de drenagem, e vai voltar para o tratamento. Vai juntar o sistema de tratamento de esgoto normal. Então, nós vamos ter a água infiltrando aqui, e o lodo lá na superfície. Além disso, como geralmente são leitos abertos, vai ter radiação solar, e aí vai fazer o processo de evaporação. Nós vamos secar esse lodo através de quê? Infiltração pelo leito, e também de evaporação da água. Então, o lodo, veja aqui as figurazinhas, ele vai começar todo a rachar. Quando começa a rachar, é o processo de desidratação. Então, é bastante comum. Quando você vê um solo ali rachando desse jeito, é porque ele está sendo desidratado. Certo? E aí, então, de forma geral, é um processo ali que acontece por gravidade, não tem custo nenhum. E nós temos também a higienização parcial. Nas camadas superiores aqui, que tem muito contato com a radiação solar, os raios solares ultravioleta, vão matar parte dos micro-organismos aqui da superfície. Matando parte desses micro-organismos, a gente vai ter uma higienização parcial. No fundo, ainda vai ter muito micro-organismo, por isso que eu falei aqui, por isso que eu coloquei parcial, porque remove parte dos micro-organismos. Então, é um processo, se eu perguntar para vocês, olha, tem secagem? Beleza, tem secagem. Tem higienização? Que é o segundo objetivo? Olha, tem um pouco, tem uma pequena quantidadezinha de material higienizado, higienizado, só na superfície. E tem estabilização? Tem estabilização, mas também é uma quantidade muito baixa, porque como a camada de lodo aqui, ela é fina, bastante fininha, tem-se alguma forma ali de estabilização dos sólidos. Reduz-se os sólidos voláteis por ação de micro-organismos, mas é uma estabilização baixa. A gente pode dizer que o leito de secagem funciona para secar. Os outros dois fatores são um pouco limitados. Tá bom? Além do leito de secagem, também é comum se utilizar o que chama-se de lagoa de lodo. A gente pega uma lagoa, como se fosse uma lagoa na aeróbia, facultativa, bem grande, e aí vai jogando o lodo lá. Joga um, dois, três meses, quatro meses, um, dois, três anos, vários anos, até essa lagoa encher de lodo. E aí, a água vai para onde? O objetivo dela também é a secagem de lodo. A água vai para onde? Por baixo, ela é toda impermeabilizada. No leito de secagem, a água infiltrada vem para a coleta aqui no canal, de drenagem. Agora aqui não, aqui não tem infiltração no solo. Só se perde água por evaporação. Então aqui a água é evaporada. Mas é um processo bastante lento, bastante lento, bastante problemático. Por quê? Tem a ação da chuva, quando chove, a lagoa começa a encher. Da mesma forma que o leito de secagem. Se você deixa ele todo aberto, é legal, porque aí evapora mais, ocorre radiação solar, e higieniza um pouquinho. Agora, se você cobrir, diminui esses fatores, mas por outro lado, você protege contra a chuva. Então é todo, tem seus prós e seus contras. O adequado mesmo seria, deu sol, você abre, deu chuva, você fecha. No leito de secagem, dá para fazer isso, porque eles são pequenininhos. Agora, na lagoa de lodo, é bastante incomum, você cercar. Na verdade, não tem como secar, porque veja aqui, o tamanho da lagoa de lodo, recebendo, recebendo lodo. Aqui, na verdade, essa figura já está mostrando o processo de limpeza. Aqui, a lagoa recebendo lodo, e aqui o processo de limpeza. Não há estabilização, não há higienização, porque a camada de lodo aqui é muito alta, não tem como estabilizar, biodegradar, não tem como higienizar. A radiação solar, só pega ali na superfície, e aí, como é mais profunda, praticamente não higieniza, não estabiliza nada. Então, a lagoa de lodo, basicamente, só para secar. É uma unidade que não é comum. Esse leito aqui, é muito, mas muito comum. Toda unidade de tratamento ali, quase toda unidade de tratamento de lodo, geralmente, é por leito de secagem. Uma ou outra que utiliza uma outra configuração, mas o mais comum mesmo, é leito de secagem. Aí, nós temos outras unidades, como, por exemplo, o filtro prensa, que é um equipamento eletromecânico. Isso aqui, eu estou mostrando para vocês, pessoal, porque existe na literatura, existe no comércio, porém, não é algo muito fácil, porque é um equipamento eletromecânico, custa dinheiro, custa energia elétrica, custa operação, custa manutenção, custa muita coisa. Tanto o filtro prensa, como esse filtro esteira, são dois equipamentos, que eles têm a finalidade de que? De prensa, como o próprio nome está falando, filtro prensa, e aqui, filtro esteira, os dois fazem o que? A compressão do lodo. Aqui o lodo está pelo meio, ou seja, a gente vê uma esteira aqui, uma por cima da outra, e comprime o lodo, e essa esteira aqui, ela é toda permeável. Então a esteira é permeável, os filtros são permeáveis, como são permeáveis, o que vai acontecer? Os sólidos vão ficar retidos, entre as prensas, entre a esteira também, e aí a umidade vai cair aqui no fundo. Então nós temos filtro prensa, e filtro esteira, que a finalidade é o que? Reduzir umidade, e reduz bastante, isso aqui eles são bastante eficientes na redução da umidade, o lodo sai bem sequinho, bem sequinho mesmo. Só que por outro lado, não estabiliza, não higieniza, não estabiliza, não higieniza, não remove micro-organismo patógeno, não reduz a quantidade de matéria orgânica. É basicamente reduzir o que? Umidade. Reduz muito bem a umidade. Só que tem os poréns que eu disse, gasta energia elétrica, gasta pessoa para operar, gasta pessoa para fazer manutenção, o negócio estraga, vai ter custo. Então é toda essa problemática. Mas se o objetivo for reduzir a umidade, os dois funcionam muito bem. Da mesma forma, com que esse terceiro aqui, que é a centrífuga. A centrífuga, como o próprio nome já fala, utiliza o princípio físico, centrifugação, para fazer o que? Para remover a umidade. E aí, você joga o lodo lá, começa a fazer a centrifugação, a água sai da centrífuga, e o sólido fica o que? Adensado lá no fundo. De igual forma, não estabiliza, não higieniza. É um processo para remover, única e exclusivamente, a umidade do lodo. Então nós temos centrífuga, filtro esteira, e filtro prensa, que não remove matéria orgânica de jeito nenhum, não tira sólidos voláteis, não higieniza, não mata micro-organismo. Só reduz a umidade. Porém, elas podem ser combinadas muito com outras unidades que a gente vai falar mais para frente. Aqui, remove a umidade, e lá para frente, faz o processo químico, biológico, para estabilizar e também higienizar. Ok? A última unidade que nós vamos falar hoje, a respeito, que tem o objetivo de remover água, remover água, remover a umidade, são os bags. São essas grandes estruturas aqui, que elas são de algum material, geralmente plástico, são todas perfuradas, eles recebem o esgoto, o lodo de esgoto aqui, por uma mangueira, e entra neles, como são todos perfurados, tem uma certa porosidade, veja aqui, que a umidade vai saindo pelas laterais. Então a umidade vai sair da água, vai saindo pelas laterais. E a fração sólida fica retida lá no fundo. Até quando? Até o bag encher. Então eu vou mandando lodo de esgoto, lodo de esgoto, lodo de esgoto, por vários e vários meses, às vezes até anos, e aí vai sendo desidratado, e depois o que eu faço? Encheu tudo? Beleza, eu vou perder o bag, obviamente, eu vou ter que cortar ele, e fazer um tratamento posterior. Por quê? O lodo, ele não é estabilizado, ele não é totalmente estabilizado, e ele também não é totalmente higienizado. Então é importante saber, que não remove micro-organismo, não remove sólidos voláteis. A gente então precisa, de um tratamento posterior. Até o momento, nós falamos então de que? Unidades que fazem a secagem. Seca, ou seja, retira a água, e a densa, ou seja, aumenta a concentração de sólidos por um determinado volume. Todas são unidades que, se o objetivo principal seu for remover, tirar a água, elas funcionam muito bem. Uma ou outra funciona ali para reduzir patógenos, ou estabilizar, como o caso ali do leito de secagem. Mas agora, nós vamos falar, de uma ótima unidade, que são os biodigestores, que fazem a digestão anaeróbica. Essa daqui, é muito utilizada, em grandes unidades, de tratamento de esgoto, unidades de tratamento, de águas residuárias. Por exemplo, lá na Ete Norte, lá em Brasília, adota-se biodigestor. Você pega o lodo, joga, dentro desse biodigestor, e ele vai funcionar, como um reator anaeróbio. Um tanque fechado, parte dos sólidos é degradado por bactérias. Parte desses sólidos vão ser degradados. Só que, um detalhe muito importante, é que necessita de uma secagem posterior, porque o material, você manda para o biodigestor, geralmente, o lodo bruto mesmo, com alta umidade, você manda para o biodigestor, e aí, esse biodigestor, ele vai fazer a degradação da matéria orgânica. Ou seja, alta estabilização, e baixa higienização. Então, a gente tem aqui, no uso do biodigestor, que é um processo de degradação anaeróbia, envolve hidrólise, acidogênese, metanogênese, acetogênese, todas as etapas da degradação anaeróbia, que a gente já viu nos vídeos anteriores. O que vai acontecer aqui? Estabiliza a matéria orgânica, beleza, a finalidade é estabilizar a matéria orgânica, vai degradar aqueles sólidos. não vai higienizar muito bem, porque não é projetado para ter o processo de higienização, ainda vai continuar tendo muitos micro-organismos, e por outro lado, não tem redução de umidade. O lodo, ele chega, entra no biodigestor da forma como ele está, muita umidade, muitos sólidos voláteis, muitos micro-organismos, vai reduzir a matéria orgânica, e aí depois, o que a gente faz com ele? Pode fazer uma destinação em uma área agrícola, por exemplo, mas para ser destinado em uma área agrícola, vai precisar geralmente de uma secagem, é adequado que se faça uma secagem. Existem algumas granjas, isso aqui é muito comum em granja, pessoal, esses biodigestores, mas não especificamente para tratar lodo de esgoto, mas para tratar já diretamente os resíduos da suínio e ocultura, mas pode ser muito aplicado a lodos de estação de tratamento de água, tratamento de esgoto, e aí, pode ser aplicado diretamente no solo? Não é totalmente aconselhável, o mais adequado seria que se fizesse uma secagem, e preferencialmente uma higienização, mas de forma geral, a finalidade do reator anaeróbio, que a gente chama aqui de biodigestor, é estabilizar a matéria orgânica. Pois bem, próxima unidade, é também uma biodigestão, mas por processo aeróbio, que envolve oxigênio. Esse aqui, pelo contrário, ele necessita de uma secagem prévia, porque o que a gente faz? A gente pega lá, o lodo de esgoto, seca ele, seca como? Com leito de secagem, seca com filtro prensa, seca com centrífuga, seca com algumas daquelas unidades que removem a umidade, e aí pega esse lodo já desidratado, que passou por uma unidade anterior, e joga aqui, no que a gente chama aqui, dessas leiras, Então a gente vai ter uma leira 1, uma leira 2, e aí a gente vai pôr um processo chamado de compostagem, compostagem termofílica, que é a mais comum, só que ela é uma das mais, mais comum e eficiente, só que ela acaba tendo alguns problemas, porque precisa de aeração, porque você precisa da introdução de oxigênio nessas leiras, geralmente é feito aqui por esses caminhões, por algum equipamento eletromecânico. E aqui que a gente vai ter então, a gente vai ter o lodo, que já foi secado, a gente joga aqui nessas leiras, mistura ali com alguns compostos orgânicos também, como por exemplo, o resto de poda, restos vegetais de forma geral, e vai fazer o processo de compostagem, que é dito que vocês já conheçam muito bem, mas é uma compostagem aeróbica, aeróbica termofílica, vai ter a aeração, vai ter a introdução de oxigênio, e com isso a gente tem uma autoestabilização e higienização, porque se é um processo termofílico, envolve altas temperaturas, nós vamos então higienizar esse composto. Então, biodigestão, anaeróbia, termofílica, compostagem termofílica, a gente vai ter então, a introdução de oxigênio, alta estabilização, porque os micro-organismos aeróbicos vão degradar a matéria orgânica, e a gente vai ter a higienização, que a higienização vai ser pelo quê? Pelas altas temperaturas, que vão matar boa parte desses micro-organismos aqui, que não nos interessa. Nós temos a opção da biodigestão aeróbica, que estabiliza, reduz sólidos volátil, e higieniza, reduz os micro-organismos. Mas para isso, precisa de secar. Não confundir, com a anterior que a gente falou, que a gente precisa secar depois, que a gente não tem boa higienização, mas a gente tem uma boa estabilização da matéria orgânica, quando é anaeróbio. E aí a gente tem uma terceira configuração do processo biológico, que são as wetlands construídas. Inclusive, essa daqui, lá do meu mestrado. Do meu mestrado, eu trabalhei com o processo, com tratamento de lodo, por meio de wetlands construídas. Essas wetlands, elas fazem todas as três coisas de forma única. Então, a wetlands, se fosse para recomendar a vocês, de tudo o que a gente está estudando, seria a melhor coisa, porque as wetlands, elas desidratam o esgoto, o lodo, ela ajuda no processo de higienização e ajuda no processo de estabilização. Como? Porque ela combina todos os fatores que a gente já falou anteriormente. Ela, você primeiro faz, um processo, escava o solo, impermeabiliza o solo, coloca um dreno no fundo para coletar a água de umidade, a umidade do lodo, e aí você constrói camadas, de brita, de areia grossa, areia fina, ou seja, é como se fosse um leito de secagem. As wetlands, elas têm basicamente uma característica como se fosse um leito de secagem. E aí você coloca a vegetação também. No caso aqui, eu usei capim vetiver. E aí, quando você introduz a vegetação, você vai estar otimizando o processo de que? De estabilização da matéria orgânica. Você vai ter um crescimento de micro-organismos aqui que vão ajudar a degradar a matéria orgânica, os sólidos voláteis do lodo. Então, com os wetlands, a presença de plantas junto com micro-organismos, tem-se a desidratação do lodo, porque a fração líquida vai para o fundo, vai ser coletada e voltar para o tratamento. A gente vai ter a degradação da matéria orgânica, os sólidos voláteis ali vão reduzir porque vai ter muito micro-organismo atuando e degradando esse lodo. E a gente vai ter uma parcial higienização. Desses três aqui, só a higienização que as wetlands não são muito boas, mas vai ter uma parcial higienização que consiste na degradação, na redução de micro-organismos patógenos. Então, pega esse lodo aqui depois das wetlands e ele pode ser direcionado ali a uma higienização complementar para depois ser destinado a uma área agrícola como a gente vai ver um pouco mais à frente. Então, as wetlands têm bastante vantagens além de funcionar como aspecto paisagístico, em beleza, local e tudo mais. Bom, nós falamos basicamente na primeira parte dessa aula sobre o processo de secagem, desidratação, falamos lá do filtro, das leitas de secagem. Nós falamos na segunda parte na estabilização biológica, quando a gente fala aqui de wetland, quando a gente fala de biodigestão aeróbica e anaeróbica, a gente está falando da degradação da matéria orgânica, redução de sólidos voláteis para estabilizar. Mas a estabilização, pessoal, ela também pode acontecer por química também. Ao invés de utilizar micro-organismos para degradar a matéria orgânica, reduzir os sólidos voláteis, o que eu faço? Adiciono produto químico. Que produto químico é esse? Por exemplo, óxido de cálcio. Óxido de cálcio é o famoso cal virgem. O que a gente faz? A gente pega esse cal virgem e joga lá no lodo e aí esse cal virgem ele vai higienizar. Ele mata praticamente todos os micro-organismos. Ele reduz a quantidade de micro-organismo lá para baixo. Por que acontece isso? Com a adição de cal, a temperatura do lodo passa de pH 10 e a temperatura de 40 graus Celsius. Ou seja, mata a maior parte dos micro-organismos que estão ali presentes. Sejam aeróbios, anaeróbios, bons ou ruins para a gente, mata quase tudo. Porque a altas temperaturas e pH bastante elevado. Então adicionando o óxido de cálcio que é o principal estabilizador e higienizador químico, nós temos então a degradação da matéria orgânica porque os sólidos voláteis vão ser degradados pelo cal, pelo óxido de cálcio e os micro-organismos vão ser removidos também. Vão morrer. Só que tem um detalhe, pessoal, necessita de secagem prévia. Antes de fazer, importante, antes de fazer a estabilização química e a higienização química, adicionando o óxido de cálcio, por exemplo, precisa de secar. Um exemplo que acontece em Goiânia, na ET Goiânia, o que se faz primeiro? Primeiro seca. Seca com o que? Lá em Goiânia, eles têm esses centríficos aqui. Lá em Goiânia, eles têm esses centríficos aqui. Fazem o que? A desidratação do lodo, tira a umidade do lodo e na hora que o lodo está bem concentrado, está bem pastoso, como parecendo uma pasta mesmo, eles jogam cal, jogam o óxido de cálcio e aí faz a estabilização e higienização. Depois disso, a quantidade de micro-organismos patógenos está lá embaixo. A quantidade de sódios voláteis reduziu bastante. Ou seja, o lodo se tornou higiênico, higienizado e estabilizado. E foi secado antes. Então, lá em Goiânia, tem-se centrífuga para retirar umidade e depois estabilização química e higienização química. Como eu falei para vocês também, lá na Etnorte, lá em Brasília, é um processo de biodigestão. O processo de biodigestão e depois da biodigestão eles fazem a secagem. Eu exatamente não sei como é o processo de secagem, não lembro, mas o processo de estabilização da matéria orgânica e um pouco de higienização é pela biodigestão na aeróbia. E a secagem acontece posteriormente, eu não lembro por qual unidade. Bom, e aí para onde, pessoal, que se manda esse material? Pode ser para o incinerador, você pode mandar o lodo para o incinerador, mas não é comum. Como eu falei para vocês, o incinerador gasta muito dinheiro, muita energia gasta. Então, a gente costuma fazer algumas dessas destinações para esse lodo de ete. Depois que reduzir a umidade, depois que higienizou e depois que estabilizou, ele pode ser destinado à área agrícola ou aterro convencional. Você passar por todo esse tratamento, fazer toda essa dificuldade para tratar o esgoto, para tirar a umidade, reduzir patógenos, estabilizar, você ainda vai mandar para o aterro? Geralmente, se aproveita, porque isso daqui vira adubo. Depois que você pega o lodo e tira a água, tira o micro-organismo e reduz sólidos voláteis, virou adubo. E aí a gente pega o que diz a resolução do Conama 375, que é só sobre o uso agrícola de lodo, depois vocês dêem uma lida nela, é bastante interessante. E aí, é comumente utilizado em área agrícola como fertilizante. Tem muita matéria orgânica boa aqui para se utilizar, tem muito nitrogênio, fósforo, as culturas onde vai ser aplicado esse material vão agradecer bastante. E aí, essas áreas agrícola, como eu já falei para vocês, tem aqui duas figuras, tem um trator aqui fazendo a aplicação em sulcos, então abre aqui o sulco 1, sulco 2, 3, 4, abre aqui o sulcos e faz a aplicação desse lodo. Depois vem com a cobertura aqui da terra, faz o revolvimento, ou seja, você está agregando nutrientes aqui em uma determinada cultura que você venha a fazer o plantio. Mas, posso aplicar qualquer lodo lá? Não. Posso aplicar o lodo de qualquer forma? Não. É tudo regido aqui por essa resolução que eu já falei para vocês. Primeira coisa que tem que se avaliar, esse lodo tem que ser tratado. Eu não posso simplesmente pegar o lodo ali de um decantador e mandar para a ET. Desculpa, mandar para uma área agrícola. Ele tem que ser tratado. Quando eu falo tratado é redução de umidade, higienizado e estabilizado. Esses três critérios. Quando eu falo em higienização, deve atender isso daqui. O que é higienização, professor? Redução de materiais de micro-organismos patógenos. Mas, que micro-organismos? Coliformes termotolerantes tem que ser menor do que mil números mais prováveis por cada grama de sólido de lodo. Então, eu pego o lodo lá, tratado, finalzinho, reduzir umidade, patógenos, tatuê-lo bonitinho. E aí eu pego uma determinada amostra e faço a análise de coliformes. Para que ele possa ser aplicado em área agrícola, tem que dar uma concentração de coliformes termotolerantes menor do que mil números mais prováveis por cada grama de sólido de lodo. Sólidos totais de lodo. Eu pego uma grama lá. Em uma grama, tem que ter menor do que mil. Outro parâmetro, ovos de aumentos, que são os ovos lá de lombriga, das ascares, lombriscoides, da tritura, não sei das quantas. São os eumintos, basicamente aqueles vermes que são responsáveis por boa parte das nossas doenças. Em uma grama de sólidos totais de lodo, tem que ter no máximo 0,25 de ovo. Então, é um processo que dá um certo trabalho. A análise de ovos de eumintos demora mais ou menos um mês para ficar pronta. Mas tem que se ter esse cuidado. Lá na Saneago, por exemplo, lá de Goiânia, na Ete Goiânia, por exemplo, se faz essa análise de ovo de eumintos. E aí, conta-se a quantidade de ovos que tem em determinada amostra. Tem que ser menor do que 0,25 ovo por grama. Salmonella também tem que ser ausente. Você pega 10 gramas de sólidos totais, não pode ter salmonella. Salmonella é uma bactéria muito perigosa, que tem muito ali no intestino de aves e que nós, seres humanos, ao ingerirmos essa salmonella, a gente pode ter vários problemas, inclusive, podendo chegar à morte. Então, salmonella é muito perigoso. Quem gosta de comer maionese nos pit dogs, sempre tem que tomar cuidado porque essas maioneses que estão, às vezes, presentes em ovos e se você consumir, às vezes, um ovo cru pode ter problema com salmonella. Vírus também. Vírus tem uma contagem ali, a unidade formadora de floco de menor do que 0,25 por cada grama de sólido. Então, para saber se o lodo está higienizado ou não e poder ter uma aplicação agrícola são basicamente esses quatro parâmetros. Coliformes, termotolerantes, ovos de eumintos, que são os vermes, lombrigas, salmonella, que é uma bactéria, um gênero de bactéria, e os vírus entéricos, que não está o nome, mas são os vírus entéricos. Isso daqui, geralmente, são feitos por laboratórios que têm mais estrutura, não são análises muito simples, não. A não ser a análise de coliformes termotolerantes, que são mais simples. Ok? Pois bem, só que essa resolução não fala apenas de micro-organismos patógenos, ela fala também de outros compostos, por exemplo, metais. Fala de arsênio, de bário, de chumbo, cromo. Isso daqui, pessoal, no lodo de estação de tratamento de esgoto sanitário de cidade mesmo, isso aqui praticamente nem faz análise porque não tem. Não tem arsênio, bário, chumbo, cromo no lodo da nossa cidade. Porém, e o lodo de indústria? Se tiver alguma indústria que quiser fazer o uso do seu lodo em alguma área agrícola, aí sim, dependendo da indústria, se for uma indústria alimentícia, não, mas se for uma indústria de curtume, se for uma indústria de cosmético ou entre alguma outra que tem metal pesado no seu processo produtivo, aí sim, precisa de fazer análise. Além disso, essa resolução, eu estou passando aqui só alguns pontos principais, mas ela é bem ampla, completa, e se alguém tiver o interesse e a necessidade de trabalhar com isso futuramente, que vá atrás dessas informações com um pouco mais de detalhes. Além disso, o que a resolução diz? O lodo tem que estar estabilizado. Quando eu falei para vocês lá no início, o que é um lodo estabilizado? Sólidos voláteis por sólidos totais tem que ser inferior a 70%. Então, eu coleto a amostra de lodo depois do tratamento, faço análise de sólidos voláteis, deu tanto, faço análise de sólidos totais, deu tanto, divido um pelo outro, deu abaixo de 70%, a resolução considera como lodo estabilizado, pode-se fazer uso agrícola. Mas qual cultura? Não é toda cultura que permite esse uso. Basicamente, são pastagens, áreas de pastagem, áreas de plantio de eucalipto, por exemplo, áreas de plantio de algumas atividades de silvicultura de forma geral, áreas de recuperação ambiental. em geral, são culturas em que a parte comestível não está em contato direto com o solo. Ou seja, alface, não pode, porque o alface está em contato com o solo. Beterraba, cenoura, couve, não. Essas partes comestíveis em contato com o solo não é permitido a aplicação de lodo. Como eu já falei, é a área de pastagem, às vezes ali, vocês viram nas fotografias aqui, eu tenho até fotografia aqui embaixo, plantio de cana, área de recuperação aqui, plantio de eucalipto, aqui até mesmo a área de pastagem e diversas outras áreas. Qual que é a principal vantagem? A gente já falou, você tratando esse lodo, você não vai estar causando problemas ao ambiente, porque você reduz o nível de matéria orgânica biodegradável, não vai atrair inseto, não vai atrair vetor. Quando você tem um lodo tratado e joga aqui na área agrícola, aqui não vai atrair mosca, não vai feder, não vai atrair insetos de forma geral, não vai acabar tendo nenhum problema sanitário, e ainda mais, não vai causar problemas ali para aquelas pessoas que estão tendo contato direto com a vegetação, com a área agrícola, porque o lodo vai estar higienizado. Então, reduz a umidade, higieniza, reduz os sólidos voláteis, o lodo pode ser aplicado de acordo, se estiver de acordo com essa resolução 3.7.5. E aí, tem muito nitrogênio, muito fósforo, cálcio, para agregar vegetação, é adubo, tá? Por isso, nós finalizamos então essa aula com o processo aqui, né, de disposição desse lodo já tratado, né, de estação de tratamento de esgoto, sendo destinados em áreas agrícolas. Lá em Goiânia se faz isso, em Brasília se faz isso, né, cidades maiores têm essa preocupação. Goiânia, Brasília, você tem uma geração de lodo muito grande, porque o processo de tratamento de Goiânia é o... utiliza coagulação e floculação, então gera muito lodo. Em Brasília, sistema de lodos ativados gera muito lodo, então tem um contínuo processo de geração de lodo, tratamento do lodo e aplicação em áreas agrícolas de recuperação. Em outras cidades, como por exemplo, Rio Verde, né, é um caso comum, o lodo lá é retirado a cada 5 anos, a cada 10 anos, né, porque são sistemas de lagoas de estabilização, né, lagoa na aeróbica facultativa, então a geração de lodo ali é a cada... e a limpeza, né, é a cada 10 anos, 5 anos, dependendo do projeto que foi feito, tá bom? Então, essas práticas aqui vai depender do município, vai depender das condições, de como for o projeto, se a ETI, né, que você projetou tem decantador primário, tem decantador secundário, vai gerar muito lodo, então você vai ter que pensar em uma forma de destinação desse lodo, é... a forma, mais viável possível. Se a lagoa na aeróbica é a lagoa facultativa, gera pouco lodo, a preocupação desse lodo vai ser a cada 7, 10, 5 anos, né, dependendo do projeto. Então, pensem muito bem quando forem projetar uma estação de tratamento de esgoto, o que fazer com esse lodo, tá? Reator WASB gera um pouquinho de lodo, lodos ativados, decantador secundário, decantador primário, gera muito lodo, vai dar problema. Lagoa na aeróbica facultativa, gera pouco lodo, tá? Então, pensem nisso, né, na hora de fazer o projeto de vocês. Tá bom, pessoal? Então, a gente finaliza por aqui, a próxima aula vai ser a parte final, né, depois do tratamento da água. A gente falou ali, né, pegou a água, pegou esgoto, separou a água tratada, separou o lodo, tá? Esse lodo a gente falou hoje, e essa água tratada, o que a gente vai fazer? Onde é que a gente joga? O que a gente faz com ela? Bom, dá para reaproveitar? A gente vai trabalhar isso lá, tá bom? Então, agradeço vocês, obrigado pela atenção e até a próxima. A gente vai trabalhar isso lá.